Bom dia, pessoal! Hoje eu vou estar mostrando para vocês as falenópises que estão aqui dentro do orquidário, recebendo toda a chuva que está caindo, como que elas estão se comportando. Vocês vão ver muito enraizamento, haste floral que está surgindo aqui. Já peço seu joinha. Quem está chegando e ainda não se inscreveu, te convido a se inscrever e vir fazer parte aqui junto conosco. Olha, gente, essa planta que foi recém plantada já está começando a enraizar. E uma dúvida de muitas pessoas é a respeito das falenópises quando elas começam a emitir haste floral. Essa daqui está começando a sair uma hastezinha. Como que eu continuo cuidando? Eu adubo ou não adubo? Gente, aqui no meu cultivo, os cuidados são os mesmos, tá? Em relação à adubação. Eu não paro de adubar elas quando elas estão com haste floral. Só tomar cuidado mesmo para não estar borrifando adubo na haste, tá? Não tem essa necessidade. Quando elas estão nessa fase aqui de emissão de haste, eu procuro jogar o adubo só nas raízes mesmo, tá? E esse cultivo assim, olha, por que eu escolhi esse cultivo mais aberto, com ótima ventilação aqui para essas raízes, substrato bem sequinho, meu substrato aqui nesses cachepôs, caquinhos de telha e pedra brita, tá? Por que que eu escolhi? Para que elas possam pegar chuva, não atrapalhar o seu desenvolvimento, a gente não vai ter raízes podres, a gente não vai ter folhas com pintas amarelas por excesso de umidade, por abafamento de raízes. Olha o meu burrinho, gente. Ele caiu, quebrou, me deu uma dó, mas eu vou estar bolando outra coisa para ele. Um outro arranjo aqui eu vou fazer. Se essas orquídeas aqui estivessem em vasinho plástico, tenho certeza que o resultado não seria esse que vocês estão vendo aqui, tá? Por isso, para você que cultiva elas em ambiente que vai pegar chuva, gente, escolha tronquinhos e cachepôs. Vai ser a melhor opção que você vai escolher. Vasinho de barro também dá certo. Aqueles vasos que são bem furados, coloque substrato bem sequinho, que não segura muita umidade, que vocês também vão ter um bom resultado. Olha quanto enraizamento. Eu vou estar repondo para essas orquídeas o MCL. Vocês podem ver que já não tem quase nada. Eu estou colocando uma vez ao mês em todas as faus. Elas estão recebendo essa adubação. Não estou usando em todas as minhas orquídeas. E também, gente, não parei de usar aquele meu outro adubo orgânico, tá? Muita gente me questionando, perguntando se eu parei de usar aquele adubo e estou usando só o MCL. Não parei com o outro. Eu estou usando o MCL somente em algumas orquídeas que eu quero que o desenvolvimento seja melhor. Olha quanto enraizamento aqui. Essa daqui eu creio que não vai demorar a vim floração. Está super linda, muito enraizada. O sol ajuda bastante no desenvolvimento delas. Não pode deixar só na sombra, porque vai atrapalhar, gente, o desenvolvimento da falenópis. Elas precisam receber um pouquinho de sol filtrado para que possam fazer fotossíntese, captar e se nutrir com tudo aquilo que a gente coloca aqui para elas. Espero muito que vocês curtam o vídeo. Um ótimo dia para você. E até a próxima. E até a próxima.